Seja bem vindo ao meu canal, Consumindo, pois vou até deixando esse link de mais um canal pra vocês Espero que vocês tenham curtinho no meu canal, se puder se inscreva nesse comentário pessoal E até o próximo vídeo galera, e vamos lá E aí pessoal, seja bem vindo ao meu canal, Consumindo, Sonho Hoje eu quero deixar pra vocês pessoal, o significado de sonhar com sujeira Geralmente ninguém gosta de sonhar com sujeira, ninguém gosta de ver sujeira E esse sonho com sujeira você pode ver até no seu sonho E muitas vezes você pode acordar preocupado ao ter algum tipo de sonho relacionado a sujeira Mas esse sonho nem sempre tem um significado negativo E se você sonhar que vê uma sujeira? Ver uma sujeira em seu sonho pode ser um representativo de situações em que você se sente sujo em um sentido figurado Você se sentiu desonrado de uma forma ou até mesmo desonesto Isso até te trazendo é uma grande preocupação Pois não é a forma que você normalmente age Por conta disso você está se vendo em uma situação de tentar conciliar isso E se recuperar de seu comportamento questionável E se você sonhar com sujeira e bagunça? A sujeira e bagunça em um único ambiente é um aviso importante sobre a sua saúde Você está passando por um momento de muito estresse por conta de sobrecarga de trabalho Suas maiores preocupações estão relacionadas com o trabalho de casa Coisas para limpar, organizar e lavar O estresse desse pensamento diário poderá lhe resultar em uma crise forte de ansiedade Tome cuidado para não se preocupar com essas questões Isso poderá render consequências graves em relação a sua saúde E se você sonhar que limpa sujeira? Sonhar que está limpando sujeira em seu sonho é algo que está ligado a suas emoções A sujeira indica exatamente como você está se sentindo Aquilo que é sujo está ligado exatamente a sentimento negativo O ato de limpar indica que você está cuidando disso Mas uma limpeza bem feita não costuma ser rápida Portanto, o sonho trata de uma recuperação gradual de que você está passando nesse momento Tente, portanto, compreender o que te afetou dessa forma E procure lidar com isso da melhor maneira possível Tendo a devida paciência para se recuperar Além disso, é importante que você se mantenha atento Às expectativas que está criando de outra pessoa Não se pode esperar que todas façam exatamente aquilo que deseja E é necessário aprender a lidar com isso E se você sonhar com muita sujeira? Esse sonho pode significar que alguém do seu passado está prestes a voltar Muitas vezes podemos ver isso como algo positivo Uma forma de matar a saudade de alguém Entretanto, o mais provável é que essa volta te faça muito mal E por conta disso, você precisa tomar muito cuidado Essas pessoas podem ser um antigo amigo ou um ex E eles podem estar trazendo um problema que ocorreram entre vocês de volta Além disso, pode chegar para tumultuar seus relacionamentos atuais Por exemplo, não deixe que a sujeira fique maior do que você é capaz de limpar Mantenha bastante atenção para que as pessoas Mantenha bastante atenção para que o que essas pessoas podem fazer Às vezes contra você e seus relacionamentos atuais Ou qualquer outro aspecto da sua vida Se você sonhar com pouca sujeira Mais uma vez, a quantidade de sujeira que está aparecendo É um fato de influência em seu sonho Nesse caso, ter um sonho com pouca sujeira está relacionado à evolução Quando nós paramos com muita sujeira Encontramos uma grande dificuldade para lidar com ela Porém, quando a sujeira é pouca Temos uma maior capacidade de resolver esse problema Então, está ligado a algum tipo de probleminha Mais coisas assim que você conseguirá resolver Então, basta um pouco de atenção e esforço Para que as coisas se mantenham na mais perfeita ordem Assim ocorrerá sua mente Se você possui poucos problemas É melhor se livrar logo deles Para que isso não vire uma bola de neve Ou de sujeira Para te atrapalhar no futuro Aqui o seu subconsciente está te mandando um alerta Para que você remova do caminho coisas pequenas Mas que possa colocar um cheque à sua evolução E se você sonhar que surja um ambiente Sonhar que está sujando um ambiente É algo diretamente relacionado a seus problemas internos Sujar o seu ambiente de forma deliberada Parece algo que não se deve fazer E é justamente esse conflito É a contradição que traz o significado desse sonho Você possui muitos conflitos internos Que vêm te consumindo aos poucos O ambiente é a sua mente E tanto em seu sonho quanto na sua vida real Quem está sujando tudo é você mesmo Toma cuidado nesse momento Procure resolver qualquer tipo de conflito Para que a situação não piore cada vez mais Grande perda pode estar chegando Caso você não consiga retomar o rumo da sua vida Para reverter a situação É necessário que você lide com seus problemas Um de cada vez Separe tudo para que possa resolver tudo um por um Ao se organizar As coisas vão ficar mais fáceis Esse processo pode requisitar um certo nível de autoconhecimento Então isso pode acabar se tornando uma jornada de construção pessoal Se você sonhar com sujeira e bagunça No caso desse sonho a interpretação está ligada à sua saúde Você está deixando muita sujeira acumulada em sua mente E em seu corpo Estando bagunçado Não está te ajudando Lidar com muita situação estressante Pode ser um das grandes desgastes E você em diferente aspecto Está precisando de um descanso Tente se aliviar um pouco Para diminuir uma carga daquilo que está te desgastando tanto Afinal a vida não é feita apenas de trabalho E se você sonhar com a rua suja? Então né Sonhar com a rua suja pode ser um indicativo De que seu caminho estará repleto de coisas sujas Porém se a rua está suja Isso não é necessariamente uma responsabilidade sua Da mesma forma ocorre em sua vida Existem coisas que pode ter afetado Que não depende de você E é importante que você consiga encontrar o seu caminho Em meio às adversidades que encontra por aí Se necessário procure um caminho que esteja mais limpo E se você sonhar com sujeira no dente? O sonho com sujeira no dente é um presagio de enfermidade em sua família Alguém muito próximo a você Ou a outros familiares estão doentes No entanto o sonho com sujeira no dente pode ter outro significado Caso essa sujeira esteja no dente de outra pessoa Ver a sujeira no dente de outra pessoa demonstra o quanto você é observado E gosta de fazer crítica Talvez você não perceba o quanto gosta de criticar as pessoas E seu sonho está tentando lhe mostrar isso E se você sonhar com sujeira no ouvido? Ter sujeira no ouvido incomoda qualquer pessoa Desde quem está com a sujeira Até quem observa a sujeira no ouvido de outro Por isso o sonho com sujeira no ouvido pode indicar que alguém está de olho em você Você se sente desconfiado de todos que se aproximam Pois sente essa observação forte em cima de suas ações e comportamento A sujeira no ouvido também é sinal de que você não dá tanta importância Para o que outras pessoas dizem sobre você Ignore todos e qualquer tipo de comentário Fique atento e espere mudança nesse quesito Ignorar bons conselhos ou fingir não ouvir O que querem lhe dizer pode culminar em situação muito desfavorável a você Principalmente em seu ambiente de trabalho Às vezes você também tem que aprender a dar ouvido às outras pessoas E se você sonhar com sujeira no umbigo? Então o umbigo costuma ser uma das partes mais esquecidas na hora de limpar Sonhar com sujeira no umbigo pode aparecer em comum No entanto é um sonho que veio para alertar O alerta está relacionado com a saúde Você não está dando atenção a sinais do seu corpo E às vezes seu corpo não está bem Ele está dando alerta de uma possível doença que você prefere ignorar No entanto é hora de começar a observar mais seu próprio corpo Dá atenção àquelas manchinhas esquisitas ou sujeirinhas que parecem não querer sair do seu corpo E se você sonhar com sujeira de fezes? Sonhos com sujeira de fezes é um alerta final de que você precisa urgentemente mudar seus hábitos Se você é uma pessoa desorganizada e bagunceira Isso logo começará a mudar com a chegada de um novo integrante na sua vida Esse integrante pode ser um amor, um filho ou até mesmo um bicho de estimação E essa chegada fará com que você mude drasticamente a forma desorganizada em que você está vivendo Se você sonhar com sujeira no olho A sujeira no olho indica que você se depara com situações e pessoas ruins em seu futuro Essas pessoas irão querer lhe derrubar ou lhe prejudicar E isso irá lhe incomodar No entanto você se sentirá tão frustrado que não será capaz de reagir Não deixe que essas pessoas ou usem ou pisem em você Seja firme e reaja de forma positiva para enfrentar essas situações E se você sonhar com sujeira nas costas O sonho com sujeira nas costas é a vinda de problemas sem solução Você está ou estará sofrendo com problemas que não terão nenhuma forma de ser solucionado Também é um preso de criação de muitas expectativas sobre coisas que não serão alcançadas Sonhos ou metas que você não será capaz de realizar Isso não significa que você deve abandonar tudo o que você tem planejado para a sua vida Continue lutando, trabalhando e seja empenhado Se você sonhar com sujeira na perna Sonho com sujeira na perna é sinal de incômodo Você se vê incomodado ou será incomodado por algo que somente dependerá de você para mudar Alguém irá se instalar em sua casa mudando totalmente sua maneira de fazer as coisas De se organizar e pensar No seu trabalho as situações em comum começaram a lhe perturbar E se você sonhar com sujeira no pé Então, sujeira no pé, o sonho com sujeira no pé é um sinal de perigo Seu subconsciente está tentando te alertar de que você está correndo muito perigo se necessário Esta ser está se colocando em situação que pode acabar prejudicando você No amor, sonho com sujeira no pé é indício de que você não está sabendo fazer as escolhas certas Está se precipitando e deixando seu lado carente assumir o controle Se você sonhar com sujeira na sua casa Sonho com sujeira na casa é um final de negatividade No entanto, essa negatividade não está relacionada a ninguém em nenhum ambiente A negatividade está em você mesmo Você precisa fazer uma limpeza em seu sentimento Como passados anos passou a acumular muitos sentimentos ruins Como rancor e a raiva Esse tipo de sentimento não fará bem a você Nem a quem está à sua volta Faça uma limpeza dessa sujeira dentro de si E se torne uma pessoa menos negativa Música Música